Olá, pessoal! Aqui é o Teacher Lucas, este é mais um XP Resolve de língua inglesa. E hoje vamos dar uma analisada aqui nessa questão do Enem 2016, terceira aplicação. Nosso textinho de hoje é Getting Every Child to School. Antes de fazermos a leitura do texto, vamos dar uma olhada aqui no enunciado para que a gente já possa conhecer esse texto, saber do que ele vai falar. Olha, essa campanha, já sabemos que se trata de uma campanha, pretende contribuir para diminuir a desigualdade social, uma vez que... Então, agora que a gente já tem uma noção de que esse texto está falando de uma campanha, vamos entender que tipo de campanha é essa, beleza? O próprio título já ajuda a gente aqui quando ele fala o seguinte, Getting Every Child to School, ou seja, mandando todas as crianças para a escola. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é a palavra Child. Child significa criança, tá bom? E o plural de Child vai aparecer logo aqui, ó. Children, ok? Então, a gente chama isso aqui de um plural irregular, porque ele não faz parte das outras regras, então não tem esse negócio de S no final. Tá bom? Child, criança. Children, crianças. Perceba que até a pronúncia muda também, beleza? Beleza? Vamos lá. Right now, 67 million children are missing out the right to the education. Ou seja, agora mesmo, nesse momento, 67 milhões de crianças estão perdendo o direito de uma educação. They can't go to school because they have to work to survive. Então, elas não podem ir para a escola, elas não podem frequentar a escola, porque elas precisam o quê? Trabalhar para sobreviver. Because they are girls, porque elas são garotas. Or even because there are no schools where they live. Ou simplesmente porque não tem escolas onde elas moram. Então, primeiro parágrafo aqui, lido com sucesso, já deu para ter uma bela noção do que é que essa campanha está falando, não é verdade? Continuando. Where will these children be when they grow up without the chance to learn? Ou seja, onde é que essas crianças vão ficar, como elas crescerem, sem ter a chance de aprender? We are working to make sure every child goes to school. Então, a gente vai fazer esforços, não vamos ver de esforços para que essas crianças possam ir para a escola. We are helping to build... We are helping build in schools, trying teachers, advocating girls' education, enriching children who have to work or are caught up in emergency with learning. Então, a gente vai ajudar a construir escolas, treinar professores, ok? Fazer de tudo o que puder para que essas crianças realmente estejam em um ambiente escolar. You can help uphold every child's right in education. Então, ó... You can help. Você pode ajudar. Make a donation. Faça uma doação. Today, not only give children the chance to go to school, but also to save their lives and protect their childhood. Então, ó... Faça uma doação hoje, não apenas para que essas crianças tenham a chance de ir para a escola. But... Aqui já temos uma ideia de contradição, né? Mas... Para o que? Salvar as vidas delas e proteger a infância. Então, gente... O que é que essa campanha pretende? Ela está denunciando o trabalho de menores? É isso que o texto está falando, galera? Não é? Aponta motivos para evasão escolar. Quando ele fala de aponta motivos, ele não está apontando nenhum motivo para esse tipo de evasão escolar, ok? Até porque ele deixa claro que tem algumas crianças que não frequentam a escola, simplesmente por não ter escola onde eles moram. Divulga o número de crianças fora da escola. Ok, ele divulga que são 67 milhões de crianças que estão fora da escola, mas não é isso que a campanha está querendo mostrar. Isso, inclusive, galera, é um tema que eu quero bater com vocês aqui, que é o seguinte. Muitas vezes nós vamos observar algumas alternativas que batem com o que está no texto. Como, por exemplo, essa aqui. Mas não é o que a questão está pedindo. Então, tomem cuidado com isso. Não é porque está no texto que é o que a questão quer. Não seria esse o gabarito correto, tá bom? Então, guarde essa dica aí para vocês. Definde a reforma de políticas educacionais? Também não. Já a letra E, ó. Pede ajuda para garantir às crianças o direito à educação. Galera, quando ele fala make a donation, faça uma doação. Ou seja, ele está pedindo uma ajuda para garantir às crianças o direito da educação, que é exatamente o que ele fala a partir daqui, ó. Make a donation today, not only to give children the chance to go to school, but also save their lives and protect their childhoods. Beleza, galerinha? Então, alternativa correta, letra E. Esse foi mais um SXP Resolve de Língua Inglesa. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima. Bye, bye, everyone!